Para o lado do Vasco, o primeiro tempo com mais dificuldade, o segundo tempo o Vasco conseguiu mais finalizações. O que faltou para pelo menos empatar esse jogo hoje, Léo? No primeiro tempo a gente montou uma estratégia, que era formar uma linha de cinco ali, para tentar não tomar gol nos primeiros minutos, como foi na última partida. E assim, na medida que o jogo fosse passando, a gente conseguisse implementar nosso jogo. Realmente, no tempo a gente não conseguiu aproveitar os contra-ataques que a gente criou. No segundo tempo o jogo já foi outro, a gente teve um pouco mais a posse de bola, acredito que a gente criou até um pouco mais de chance. Mas faz parte, não acabou ainda, temos ainda 90 minutos da semana, daqui a três dias. E mais uma vez o VAR jogando contra a gente, no último jogo teve um lance super duvidoso. O juiz não ia olhar o VAR foi, e dessa vez, com o braço para baixo, ele deu o pênalti, optou por dar o pênalti. São coisas difíceis de entender, mas vida que segue, vamos embora, o próximo jogo tem certeza que a gente consegue reverter. Ok, obrigado ao Léo, falando por aqui, Felipe. Muito bem, o João Oliveira recebendo ali os jogadores do Vasco, o Léo Macaxeiro vai receber os jogadores do Flamengo, enquanto a gente vê o Paulo Souza cumprimentando o Andréas descalço no gramado do Maracanã. Já sem as chuteiras, o Davi Luiz teve aquele problema no joelho, já na reta final de jogo, mas conseguiu segurar até o final. Felipe. Léo. Aqui é o João, chegando por aqui, o Thiago, o goleiro do Vasco. Como é que você viu esse primeiro jogo dessa semifinal, Thiago? Fizemos um jogo equilibrado, o final é isso, o semifinal é isso, duas grandes equipes. A gente também tem que elogiar a nossa torcida que cantou o tempo inteiro, nos ajudou pra caramba aí nessa grande batalha. Agora foi o que é o próximo jogo. O que você acha que faltou hoje e que pode melhorar para o próximo jogo? Cara, clássico é detalhe, né? A gente tem que estar mais concentrado, acho que agora fazer agora esses dias aí alguns algeustes e focar para o próximo jogo. Ok, obrigado ao Thiago. Felipe, já vou seguir aqui com o Felipe Luiz. Felipe, queria que você avaliasse a atuação do Flamengo hoje. O Flamengo é com uma proposta de jogo, o Vasco mais defensivo, queria que você analisasse a partida de hoje. Um jogo no primeiro tempo totalmente controlado, se eu não me engano eles não chutaram no nosso gol no primeiro tempo. E no segundo tempo eles vieram algumas mudanças, tentaram pressionar melhor a gente. A gente, obviamente com o resultado a favor, com a eliminatória a favor, arriscou menos, por assim dizer, e acabou jogando menos, né? Mas sempre, como eu falei, a sensação de que estava o jogo controlado, mas claro que é um resultado perigoso e está completamente aberto para o segundo jogo. É um jogo de 180 minutos, né Felipe? Então, para o próximo jogo a concentração tem que ser mantida. Sim, sim, isso é uma coisa que a gente vem trabalhando bastante já esse ano. Uma coisa que, essa palavra, né, concentração, a mentalidade, talvez ela tenha pecado em alguns momentos da nossa temporada. E esse ano a gente está conversando muito sobre isso, né? Sobre manter a concentração dos 90 minutos, de manter a nossa mentalidade de não parar de atacar, de fazer gols, que é o que a torcida quer e a filosofia do clube, ela sim deseja que o time ele ataque em todo momento. Então, com muita calma, o nosso time está evoluindo muito, muito e vamos em busca desse resultado do segundo jogo aí para poder chegar na final. Está ótimo, Felipe. Obrigado. Com você, Felipe. Com o árbitro que está sendo protegido ali pelo pessoal do JEP, do BEP, aliás. No gramado, o Léo Macaxeiro, o João Oliveira. Estou aqui com o Davi Luiz, zagueira do Flamengo. Davi, avalia para a gente o primeiro tempo do Flamengo, por favor. Acho que é o primeiro tempo onde a gente está tentando controlar o jogo, criar oportunidades, conseguindo fazer um gol ali, um pênalti. Mas acho que é manter essa filosofia, manter o controle do jogo, a atenção nos contra-ataques e tentar finalizar o jogo com mais gols. E de que forma furar essa zaga do Vasco? Com paciência, com paciência. Movendo a bola de um lado para o outro, ajudando os jogadores que têm a bola com o movimento sem bola e depois a gente tentar fazer os gols. Está ótimo, Davi. Obrigado. Valeu, Filipe. Com você, Filipe. Muito bem, Léo Macaxeiro, ouvindo o Davi Luiz pelo lado do Flamengo. Está aí o árbitro do jogo, deixando o campo. Volta ao gramado do Maracanã, João Oliveira. Pelo lado do Vasco, os jogadores já deixaram o gramado, todo mundo com muita pressa, muita reclamação, ninguém parou para falar com a gente. Muito bem, então, muita reclamação.